A paz do Senhor Jesus, sábado, 21 de setembro de 2024. Primeiramente, meu Deus, eu te agradeço humildemente por estar aos teus pés. Louvado seja Deus. Por acreditar e crer que a minha salvação vem de ti. E eu quero agradecer esse final de semana tão maravilhoso, né? Com meus dois netos, né? Que é Leandro e Tamires. E os meus três bisnetos. Foi muito bom. Muito bom. Aponto, né? Da glicemia ir pra 93. Glória a Deus. Ela estava meio alterada esses dias. É como eu digo a vocês. Quando a nossa cabeça, o nosso coração está sadio. A nossa cabeça está tranquila. Está alegre, feliz. Aleluia, Jesus. O nosso corpo também responde. E eu estou bem de saúde. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? E quero te agradecer, Pai bendito. Pai celestial. Aleluia, Jesus. Rei dos reis. Dono de tudo. O grande eu sou. Eu quero te agradecer, meu Deus. Pela família que o Senhor me deu. Quiseram eu que eles viessem aqui todo final de semana. Mas há um tempo na nossa vida que isso vai ficando cada vez mais escasso. Né? Conforme o tempo vai passando, eles vão tendo mais o que fazer. É assim mesmo, sabe? Faz parte da vida. Só se vê as pessoas mais de idade reclamando, não é? Ou, mas não vem me ver. E o pior é aqueles que estão ali nos asilos, né? Nas casas de repouso. E que se entristece tanto. Porque eu creio que a tristeza era muito grande. Olha, eu acho que eu só não sentia muita, muita tristeza. Se eu estivesse, assim, num asilo. Se eu estivesse com o Jorge. Né? Assim. Porque a nossa vida junto aqui, assim, já é de muitos anos. Né, Ivone? Mas agora, tipo assim, se me botasse num canto e botasse ele no outro, misericórdia. É uma rede de tristeza, né, Misa? Então, gente, isso é brincadeira. Mas é verdade. Os filhos crescem. Eles têm suas famílias. Têm seus afazeres. Misa, que eu achei lindo, rapidinho. Foi o Leandro com o João e com a Esther. A Tamiris contou a história e os Lili, todos juntos. Foi muito lindo. E foi adaptado, né? Sim, foi muito lindo. Sim, isso é bom, de vez em quando, né? Juntar. Juntar a família. É isso que eu sempre digo a vocês, sabe, meus irmãos? Não. Não desista da família. Aleluia, Jesus. O pastor Ronaldo sempre fala isso. Não desista da família. Eu sempre tenho isso em mente. Talvez seja por isso que eu quero tanto bem meu pastor. Porque ele pensa como eu. A nossa família é muito importante, gente. Olha, não tem a família perfeita, não. Existe. Não procure perfeição. Ah, o meu marido é um santo. Ele é perfeito. É, não. Uma hora ele vai, como diz a história, né? Como o povo diz, pisar na bola com você. De alguma maneira. Não precisa só ser traição, não. Em outras coisas, né? E assim é as amizades. Uma amizade você tem a... Né? Se decepciona. Com a família também, gente. Não é diferente, não. Ah, é tão linda a família da Bisa. Nossa, eu queria que a minha família fosse assim. Não se engane, não. E jogo de cintura. Não se engane, não. Vocês não sabem quanto é o rebolo. Sabe? Pra ajeitar e mesmo assim escapa pelo vão dos dedos. Sabe? Não é assim, não, gente. Só digo a vocês. Perdoe mais. Passe por cima de muita coisa. Porque se você botar tudo na ponta do lápis, não tem família que se junte mais. Não mesmo. Não tem, meu povo. Eu ainda dou graças a Deus que eles se reúnem aqui no dia do meu aniversário. Estiveram aqui no dia do nosso casamento. Glória a Deus. Não é verdade? Mas eles não podem vir todo mundo junto pra aqui. Pra dar um ter sua rotina. Bem que eu queria. Ah, Bisa, mas o seu apartamento é pequeno. Mas eu queria. Eu queria. Mas não dá. Nem tudo que eu quero eu posso. Mas eu agradeço a Deus a tudo que eu tenho. Tudo que Ele prepara pra mim eu agradeço. Ele me dá muito mais do que eu mereço. Então eu sou grata. Então hoje eu estou aqui pra te agradecer, meu pai. Eu te agradeço por mais um dia. E te agradeço pela presença dos meus netos aqui. Leandro, quando viu que a prima foi embora, ele disse, eu quero ir pra casa. Como quem diz, aqui já era, né? Acabou, quer que eu vou ficar. Estou muito feliz, né? Ele estava tranquilo. Mas aí ele disse que ia ir pra casa. Eu disse, tá bom, meu filho, vai embora. Vai pra casa. Mas já me alegou, já me alegou. Dei tanta risada com ele essa tarde. Isso é um bálsamo. Isso é um bálsamo. Isso é um remédio. Junte mais você com sua família. Sabe? Junte mais com seus netos. Com seus filhos, com suas noras e por aí vai. Junte mais. Releve muitas coisas, né? Releve. Isso, releve. Ignore muita coisa. Tem palavras que é dita em reunião de família. Você finge de moca. Não escutei nada. Nem sei o que falaram. Certo? Louvado seja Deus. É o conselho de alguém que já viveu bastante. E que aprendeu com a vida. Eu apanhei muito, viu? Sobre a vida, né? Hoje eu já me acostumo com muitas coisas. Vocês sabem que eu gosto de dar os conselhos pra vocês. Mas não separe da sua família. Tira aí, Vandê, essa notificação. Não desista de sua família. Continue orando. Perseverando. Ore pela salvação. Ore pela porta de emprego dos seus filhos, dos seus netos. Ore pela enfermidade, assim. Pela cura, né? Que Jesus toque curando, libertando. Pois ele escuta, viu? Abra a sua boca e peça. E ontem, tão lindo. Eu dando comida pro Leandro. Ele falou assim, hum, delícia. A inguícia que o Jorge fez. O avô que o Jorge fez. Coisa mais linda. É, porque ele gosta tanto do avô que ele quer que tudo o que foi o Jorge que fez. Então, meus irmãos, vamos orar, né? Vamos ler a palavra de Deus. E você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas. Assim como eu faço um vídeo todo dia, ali do nosso dia a dia, eu também faço da oração. Eu faço também o vídeo da oração. Também do corpo e da alma, né? E hoje eu quero ler o Salmo 49. Vou ler um pedacinho aqui. E vou ler um pouco também do Salmo 23. Aleluia, Jesus. É. Pra nossa meditação. Pra minha, nossa aqui. E pra vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Deus bendito e de poder e glória, Pai Celestial. Que eu diminua cada dia o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ilumina a mente e o coração de cada um que receber essa palavra. E sim, meu Deus, dai-me, né? Entendimento de falar sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus. O título é assim. A vaidade dos bens terrestres. Só Deus salva da morte. Ouve isto, vós. Ouve isto. Vós, todos os povos. Inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo. Quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria. E a meditação do meu coração será de entendimento. Aleluia, Jesus. Inclinarei os meus ouvidos, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Descifrarei o meu enigma na arpa. Porque temerei eu nos dias maus. Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Só até aqui, só até o sete. É verdade, não tem gente que se vangloria. Às vezes diz, eu já consegui comprar três fazendas. Eu estou sucedido. Por quê? Porque eu trabalhei muito. Porque eu consegui. Porque isso, porque aquilo. É a rota muito sobre isso. E na hora da angústia, na hora da morte, só Deus salva. Aleluia, Jesus. Só Deus salva. Não tem riqueza, não tem nada que você tenha aqui debaixo do céu. Que sirva para te tirar da morte. Para te salvar. Só Deus salva da morte. Aleluia, Jesus. Né? Ah, você está dizendo, Luísa, que eu não tenho que ter riqueza? Não. Mas não bote elas... Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser sua vida com Deus. Primeiro lugar tem que ser você e Deus. Basta ver que quando tu for embora, vão pegar teu corpo, que ele não vai para lugar nenhum. A não ser para debaixo da terra, tu não leva nada. Aí vão brigar, né? Pela terra, pela fazenda, pelo gado. Pelo carro. Né? Por carro. Quem vai ficar com o carro de pai? Quem vai ficar com as roupas de mãe? Com as joias? Não é assim? Abençoe quem você tiver que abençoar. Em vida. Sabe? Abençoe as obras, os órfãos. Aquelas pessoas que estão necessitadas. Não pensem em acumular, sabe? Aquilo que vai ficar tudo aqui. Acumule aquilo que tu vai levar para lá. Sabe? Guarde aquilo que tu vai levar para lá. É tudo que você fez aqui. De bom é o que tu vai levar para lá. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia, Jesus. Ouve isto vós, todos os povos. Inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo. Quer humilde, quer grande, tanto ricos como pobre. Não ficará um. Viu? Não ficará um. Então, que você pense sobre isso hoje. Louvado e engrandecido seja Deus, viu? Aleluia, Jesus. Salmo 23. Ele é um salmo muito bonito também. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Aleluia, Jesus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aleluia, Jesus. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Será que o filho de Deus, que o servo de Deus, ele não morre? É por isso que a palavra é assim? Não. É porque ele vai ser colhido por Deus no reino da glória. No reino do céu. Por isso, eu não temerei mal algum. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte. Não é verdade? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E o Senhor tem preparado, na minha e na sua vida, muitos que já se levantaram contra nós. E olha e diz, olha, olha como ela está. Olha como eles vivem. Olha como ele vive. Ele conseguiu isso, ela conseguiu aquilo. Não é? É assim que eu vejo. Preparas uma mesa. Aleluia, Jesus. Né? Glória a Deus perante mim, na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória a Deus. Deus bendito e de poder e glória. Teve uma pessoa que me pediu uma oração. Não me lembro de eu marcar, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou orar por todos vocês agora. Eu clamo, Pai, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu clamo, meu Deus, nesta hora, humildemente, em nome de Jesus. Aleluia. Neste lá que hoje assiste, esse vídeo comigo, essa oração da noite, essa tua filha que tem sofrido muitas dores. Dores de cabeça, dores de coluna, dores de um nervo ciático, dores de inflamação no joelho, dores contínuas nas pernas, nos pés, dor nos ombros, oh, meu Deus. Dor, Jesus, em qualquer parte do corpo. Eu clamo, nesta hora, Senhor. Glória a Jesus. Toca a Jesus do alto da cabeça, a planta do pé dessa mulher, deste homem, desse menino, dessa moça, desse rapaz, curando Jesus, curando a dor, tirando a enfermidade que causa a dor. Arranca, Pai, pela raiz, onde está causando a dor. Eu clamo também, Senhor, pelos teus filhos que estão com problemas aí, de asma, de bronquite, né, de roquidão. Aumenta a imunidade, Pai. Cura a febre. Este que passou a noite com febre, está com o corpo dolorido, está com arrepeios de frio, com ânsia de vonto. Está aí, meu Deus, com esses problemas que dá, que o povo diz logo, virose, né? Está com problemas de virose, problemas intestinais. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Senhor, visita a tua filha e o teu filho, que o remédio não está fazendo mais efeito. Ela tem tido picos de pressão, picos de glicemia. Senhor, visita. Aleluia, Senhor. Controlando Jesus. Aumenta a fé deles hoje, para que eles sejam sarados, sejam tocados. Aleluia, Jesus. Porque eu sinto, meu Deus, as tuas virtudes, Senhor. Mas, para isso, nós precisamos ter fé para ser alcançado a cura, a libertação. Pai Celestial, eu clamo também, meu Deus, por aqueles que estão com depressão. Meu Deus, o que é isso no mundo? Quantas pessoas alcançam agora aquele que está, meu Deus, aí quietinho no canto e pensando, outros estão chorando e dizendo, sou eu, eu não durmo, eu passo as noites em claro, então toca nele, Senhor. Aleluia, Senhor. Toca Jesus do alto da cabeça à planta do pé. Tira o medo, Jesus, cura os nervos. Aleluia. Cura, Jesus, toda a tontura, todo o mal-estar. Aleluia, Senhor. Cura, meu Deus, essa ansiedade, esse medo, esse mal-estar que a pessoa sente, essas dores, esses inchaços, toda a retenção de líquido. Tem pessoas inchadas, sofrendo os males da depressão. Pessoas que o coração está passando por aceleração, porque tem picos de pressão causado pela depressão. o medo que chamam de síndrome do pânico. A pessoa não sabe de que tem medo. Ela realmente, ela se sente e pensa, eu tenho medo de que? Ela não sabe do que tem medo. Mas tem algo muito forte no mundo que vem causando isso nas pessoas. de todas as idades. Oh, meu Deus, de todas as idades. Tem até criança sofrendo com depressão. Então, eu peço a Deus. Eu clamo Jesus agora, nesta hora. Entra com libertação, com cura, meu Deus. Visita Jesus os casais em contenda, em confusão. casais que por dificuldades financeiras, eita, meu Deus. Aleluia, Jesus. É uma confusão atrás da outra. Não se entende mais da sabedoria essa mulher, da sabedoria a este homem. Derrama do teu santo e poderoso amor. Porque só o amor para acalmar todo o mal. eu vou contar algo aqui no meio da oração. Aleluia, Jesus. Que eu me lembrei aqui. Nós estávamos com cinco dias ou seis de casado e Jorge perdeu a aliança. Esse laço era para a gente brigar muito. Para desgostar a ele e a mim também. Não vou dizer a vocês que eu não fiquei triste, não. Eu fiquei e ele quase chorou de tristeza. Mas Deus usou ali a irmã Marisa que mandou a aliança para ele ali em poucos dias. Que agora fazem de moedas também. Também a Maria do Carmo que me mandou uma aliança que ela está guardada que eu ainda vou fazer algo com essa aliança. para nós mesmo. Louvado seja Deus. E eu olha eu ó Deus me deu a sabedoria tão grande que eu ó eu poderia ter começado uma confusão. Nossa mas você é muito desmantelado mas você não sei o que isso não leva a nada isso ia trazer aliança de volta gente. Isso ia trazer uma contenda entre nós dois e a minha neta eu estava conversando com a minha neta ontem ela disse olha vó estou toda arrepiada eu disse a ela Tamiris eu sinto mais amor pelo Jorge hoje e tenho certeza que ele sente mais por mim depois do nosso casamento. Eu não sei se vocês me entendem ela disse vó que coisa linda essa aliança na sua mão. Como é bonito o casamento como é lindo para Deus. e com poucos dias daquilo acontecido ele já estava com a aliança no dedo que a irmã Marisa mandou o Jorge teve um sonho ele sonhou que achou aliança aqui dentro de casa com lacinho na aliança quem é que faz o laço fala pra mim quem prepara os laços para a nossa vida para destruir a família eu disse não precisa dizer mais nada meu amor eu já entendi qual é o laço e está quebrado hoje em nome de Jesus eu repreendo hoje em nome de Jesus todo o laço da minha vida do meu casamento e do seu casamento em nome de Jesus eu abençoo o seu lar sua família em nome de Jesus Cristo Senhor meu Deus e meu Pai foi só até aqui a oração eu peço meu Deus benção para nossas vidas para o meu lar continua trabalhando em minha família nos meus netos nos meus filhos Senhor eu entrego meus filhos minha nora meus netos bisnetos minha mãe toda minha parentela a vida da Ivoneide do Jorge a minha vida todos os moradores desse condomínio Senhor entre a procura libertação e salvação a nossa igreja cenáculo de avivamento derramoção poder e glória este culto de amanhã em nome de Jesus abençoo a vida de todos os pastores e todos os membros em nome de Jesus Glória a Deus Amém vamos ler o Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te coberá com as suas penas debaixo das suas ases estará seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás a espanto noturno nem seta que voa de dia nem peste que anda na escuridão e nem mortandade que assola o meio dia mil cairão a teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra pisarás o leão e a aspe e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também o livrar o ei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrar o ei glorificarei dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação louvado e engrandecido seja Deus amém fiquem com Deus e até amanhã em nome de Jesus